Olá, meus amores, bom dia, boa sexta-feira pra todo mundo, né? Graças a Deus chegou sexta-feira e vamos que vamos, né, gente? A vida continuando, graças a Deus, com saúde, né? Isso é importante. Gente, ontem, né, eu tava assistindo o canal do Fofoca Pega e aí, gente, ai, Deus me perdoe, eu comecei a rir. Foi bom que eu ri, né, do jeito que ri é bom, mas eu não tava rindo de ninguém, não, gente, tava rindo do jeito que ele conta, né, as coisas. Tava falando do Ian, do ex, né, da Debbie, canal Debbie Ian. Então, ele tava falando que o Ian, né, está muito arrependido e, nossa senhora, tá arrependidíssimo, né, tá arrasado. Gente, eu, nossa, eu fiquei assim, nossa, não sabia que o Ian tinha canal, juro, eu não sabia. Eu acompanho a Debbie, né, comecei a acompanhar agora, depois dessa separação, porque eu também nem sabia da Debbie, do canal dela. Como eu falo, esse canal, essa plataforma é imensa, né, não dá pra conhecer todos os canais. E depois dessa separação, dessa traição, né, que o Ian fez, burramente, né, que não precisava isso, eu comecei a seguir a Debbie, né, o canal dela. E aí, gente, ela veio, faz uns dois dias aí, pra comunicar que tá tudo certo, já alugou a casa lá no Rio de Janeiro, né, os pets, né, os peludos, que ela fala, pets, né, não, os peludos, os peludos estão todos já vacinados, já com os documentação, tudo certinho pra eles desembarcarem, indo pro Rio de Janeiro, as calopsita, eu tô olhando a Nina ali, vem cá, Nina. As calopsita, os periquitos, tudo que ela tem lá. Então, ela tá prontíssima pra ir, até a chave da casa já foi entregue, né, pra amiga dela. E elas choram muito, gente, a Debbie chorou tão triste, tão triste, tão triste, que eu confesso pra vocês, que eu senti muito, assim, eu fiquei emocionada de ver tanta, é, parecia que era uma dor no coração da Debbie, né. Ela não conseguia, ela, gente, ela queria água, teve um momento que ela falou que ela precisava tomar água, porque a dor era profunda, e aquela dor ali, gente, com certeza, é a dor do amor, né, do relacionamento que tá, que tá acabando, né. Mas, gente, ontem, quando eu ouvi, né, o canal Fofoca Pega, né, falando que o Ian tinha feito um pronunciamento lá pra pedir perdão pra Debbie, né, e que ele está arrependido, eu, hoje, acordei, já fui procurar o canal do Ian, que eu não sabia que existia. Fiquei sabendo pelo canal Fofoca Pega. E, realmente, gente, eu tô rindo porque tem que rir, né, eu vou chorar junto com ele, não. Mas o Ian tava lá, com aquela cara de pau, depois de tudo que aconteceu, né, gente, pedindo perdão pra Debbie, né, falando que ela é a mulher da vida dele, né, falando, gente, eu nem sei, tentando se explicar, gente, e, realmente, as alianças estão com ele, a dela e a dele, tá guardadinha lá, e ele diz que vai lutar por esse amor, gente. Gente, sinceramente, se, realmente, a Debbie, né, já está sofrendo e já conseguiu tudo isso que ela conseguiu, o Ian, né, agora, né, no meu pensamento, eu estou pensando, mas não sei o pensamento da Debbie, por ela amar muito ele, né, talvez ela vá perdoar e vai ser legal também, lógico, se ela quiser perdoar ele e continuar, né, a vida com ele, ótimo, tem que ser só 16 anos, né, ela fala 17, ele diz que é 16, sei lá, que estão juntos, né, há muito tempo, né, uma convivência muito grande. Só que o Ian, né, quando estava com a Debbie, não estava dando esse valor que ela merecia, né, gente, misericórdia, né, e, ó, pisou na bola mesmo, ele mesmo disse que pisou na bola e pisou mesmo, né, ele confessa isso, ele, né, abriu o vídeo ali sem vergonha nenhuma, ele confessou que, realmente, ele mereceu, né, levar um pé. E, gente, só que ele está muito arrependido, Debbie, muito arrependido, viu? Então, Debbie, cabe agora a você, né, somente a você, a decidir se você vai, né, embora sem o Ian e vai, né, encontrar, seguir novos caminhos, né, encontrar outras pessoas, né, que você é tão bonita, né, e a vida sua seguir, né, em frente, ou vai voltar pro Ian e agora, né, com essa desconfiança imensa, né, porque, como eu já disse em outro vídeo, toda vez que o Ian tocar no celular, você vai já vir na tua mente que ele está te traindo. Isso fica gravado, querendo ou não, né, infelizmente vai ter que passar por isso, esse relacionamento já não vai ser mais o mesmo. Mas, só depende da Debbie, né, perdoar ou não o marido de tantos anos, né, só que pra marido de tantos anos, aí ele pisou na bola, gente, a Debbie estava ali, ó, na casa ali com ele, junto com ele, honrando esse casamento aí, sendo o fiel, sendo a dona de casa, né, cuidando dos filhos de pelo dela lá, e sendo a companheira dele, né, pra sair, pra tudo, que todo mundo via como eles eram, né, como casal. Não tinha necessidade, Ian, de você se trancar no quarto, ou sei lá, onde você trancava, pra fazer essa malvadeza com a Debbie, né, traição virtual. É uma traição, sim, muito, muito, muito. Você sentia emoções ali na hora que estava falando com as suas namoradas, né, sei lá que namoradas são, né, como disse o Opo Foca Pega, duas jovens corajosas, mas você teve, sim, passou por isso. Mas, agora não sei se a Debbie vai confiar em você, se você vai poder ir no banheiro e levar esse celular. E, vivendo assim, eu não acho que ia ser legal. Se eu fosse você, Ian, eu não sou você, né, porque você perdeu, sim, eu acho, né, não sei se você gosta tanto da Debbie, né, como você disse ontem, mas ela a gente sente que gosta, sim, ela está sofrendo muito. Mas uma traição dói e a gente é difícil pra perdoar, é muito difícil perdoar, uma traição, né. Enfim, se você acha que tem chances, né, de conquistar de novo a confiança da Debbie, né, o amor eu creio que não acabou, mas a confiança, sim, não existe mais, de jeito nenhum, porque eu também faria a mesma coisa que ela, né. E depois que ela chegou tão longe, né, se esperou tudo isso, ela arrumar a casa, ela fazer vídeo pedindo ajuda, né, pedindo pix pra poder pagar as dívidas imensas, né, que você não participou em nada, né, e pelo menos que ela não disse nada, que você participou de nada, né, pra ela poder mudar e começar uma vida nova, sendo que você que levantou essa lebre imensa, né, então você deveria estar participativo na vida dela, nesse momento você ficou calado. Agora que a Debbie já está com as malas prontas e a chave da casa na mão, aí que você resolve vir aqui, né, e fazer, dar uma explicação, pedir perdão em público pra Debbie, né, falar que ama ela, que ela é mulher da sua vida, que você vai lutar por ela. Gente, tem coisas que nem valem a pena, sinceramente, eu acho que vale a pena, sabe o quê, Ian? Você continuar a sua vidinha aí, né, do teu jeito que você quer, com as suas namoradinhas virtuais, e deixa a Debbie, né, viver a vida dela, dar um tempo pra mente dela, lá no Rio de Janeiro, com as amigas dela, e se caso ela conhecer alguém, que ela seja feliz, e você também, né, tem essas duas aí, que eu não sei se você terminou ou não, é virtual, mas elas existem sim, estão do outro lado, lá da telinha. E, gente, é isso que eu vi, né, eu vi isso lá no Fofoca Pega, e eu ri muito, gente, porque eu falei, meu Deus, eu nem sabia que o Ian tinha canal, e muito menos que o Ian teria coragem de fazer isso, agora que a Debbie está com as malas na mão, e a chave da casa, gente. Ian, pelo amor de Deus, você demorou muito, claro que daí, né, pessoalmente, vocês comemoram no mesmo condomínio aí, você deve estar insistindo, e ela falando que não, e não, e não. Mas você agora abriu um vídeo, né, pra fazer publicamente, esclarecer que ama ela, que errou mesmo, e realmente você errou sim, é coisa que tem que pensar muito pra perdoar, porque se você fez, você vai ter essa tentação, né, de continuar traindo, porque é uma traição que você acha que não é traição, né, porque é virtual, né, mas é traição sim, traição das bravas mesmo, e eu não sei se a Debbie vai te perdoar, gente do céu, e é só a Deus que sabe, né, e a Debbie, né, mas eu acho que ela vai querer, né, tentar a vida dela, né, com os filhos, com os amigos lá de Rio do Rio, não sei, gente, eu tô, também não sei, juro mesmo, eu sei que a Debbie chora muito, muito, sentida mesmo, e o amor da Debbie pelo Ian, né, não tem como esconder, porque ela começa a falar, ela já começa a chorar, ela já começa, sabe, se desesperar, né, porque ela sabe que aquilo, aquela vida, né, com o Ian de 16 anos, 17, não sei, não existe mais, né, e era o companheiro dela, o marido, né, o amigo, tudo, né, pra ela, mas Ian, você, né, nem sei se você merece perdão, todo mundo merece perdão, sim, ou ela já te perdurou, mas o perdão, sim, você é pra lá, bem longe dela, e ela seguindo a vida dela, né, ela tem todo esse direito também, porque ela é tão jovem, né, ela não merece também, ficar a vida toda amarrada, né, num relacionamento, aonde você está traindo ela dentro da sua casa, da casa de vocês, é muito feio o que você fez, eu não tô te julgando, não, mas tô falando pra você que é feio, é feio, sim, tá certo, você foi fraco, caiu em tentação, né, as moças devem ser bonitas, sei lá o que que aconteceu na sua cabeça, tendo uma mulher tão bacana como a Debbie, do seu lado, de carne e osso, você vai procurar na internet, aí nos sites, uma aventura, pelo amor de Deus, olha o preço que você tá pagando, um preço altíssimo, né, vai perder a mulher da sua vida, agora te resta, rezar, orar, se ajoelhar, pra que ela te perdoe, porque do jeito que ela tá decidida, né, eu creio que ela vai embora, sim, pode ser que mais tarde, um dia, ela venha te perdoar, isso é, se ela não conhecer alguém, né, que a trate com mais carinho e mais respeito, porque o que você fez foi uma grande falta de respeito no relacionamento de vocês, que já tinham 16 ou 17 anos, né, então, Ian, sinto muito, eu não posso ficar do seu lado, né, mas também não vou te crucificar porque você fez o que você quis, e se você quis, então agora não é hora de você ficar pedindo perdão e atrapalhando ela, que tá de partida já, né, deixa ela seguir a vida dela, ela tem direito, Ian, ela tem todo o direito de reconstruir a vida dela, recomeçar de novo, tá, e se tiver no destino de vocês de voltarem um dia, né, quem sabe, a gente não sabe de nada, é só Deus mesmo, mas no momento agora, se eu fosse você, eu não faria mais esse tipo de vídeo, pedindo perdão, porque aí começa a pressioná-la, né, como você mesmo disse ali no vídeo, ela vai ver, se ela não ver, alguém vai contar pra ela, e eu também vou falar pessoalmente com ela, Ian, você esperou todo esse tempo, esperou a moça fazer todas essas correrias, né, nossa, tinha hora que ela tava assim, até sem fôlego, de tanta, gente, não era nem cansaço, porque falar no telefone, foi tudo online, né, que ela conseguiu, casa, tudo, 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 mas o estresse dela é do, do choque, né, que ela levou dessa traição sua aí, que não foi brincadeira, né, eu não sei se eu tenho, se eu estaria preparada pra perdoar, por mais que, né, eu amasse você, mas eu não sei, gente, porque eu iria todo momento, gente, eu me conheço, eu iria estar desconfiando de você e jogando isso na sua cara, e isso não é vida pra ninguém viver, né, então, Ian, às vezes é melhor a gente aceitar, né, o que fez de errado, você errou sim, errou bastante, porque ela não merecia, né, ninguém merece, aliás, ela não, ninguém merece, nenhuma coisa dessa, quando não tá dando certo, a gente chega e fala, olha, não dá mais, eu me apaixonei ali pela moça do, na internet ali, do site, né, então, eu quero tentar, né, uma vida virtual, sei lá o que que você ia poder falar pra ela, Ian, mas agora que a moça já fez tudo, já toda essa coeririnha aí que ela tinha, perdi até a voz, né, tinha hora, né, então, exausta, sabe, mas a exaustão da, Debbie, não era cansaço, não, gente, como eu disse, de procurar casa, de caminhão, porque tudo isso é por telefone que se resolve, né, hoje em dia, tudo modernizado, a exaustão dela era do coração, é dor, né, de tristeza, de sentir humilhada, né, por um homem que ela tava há 16 anos com ele ali, respeitando, vivendo uma vida, né, bacana, achando, né, mas você não, você não tava feliz, porque se estivesse ali, você não tinha feito isso, pensa bem, não quero te crucificar, mas também eu gostaria, né, que você, né, pensasse um pouquinho, e deixe essa moça aí, deixe ela viver a vida dela, deixe ela conhecer um pouco a vida, pelo jeito faz, ela nem teve chance, assim, tanto de conhecer outras pessoas, e a vida, né, quem sabe um dia ela vai conhecer uma pessoa que vai realmente dar certo, com ela, a gente não sabe de nada, eu não sei de nada, só tô palpitando aqui, porque eu vi ontem no canal, fofoca, pega, e eu achei assim, meu Deus, eu não sabia nem que o Ian tinha canal, me interessei sim, assistiu o vídeo todo do canal, com foca, pega, e hoje eu fui pra ver, realmente o Ian tava lá, com aquela cara deslavada, gente, deslavada, e ele não consegue, assim, sabe, convencer ninguém, pelo menos eu não, talvez ela, porque ela conhece ele, né, talvez ele possa convencê-la, mas as palavras que ele falou ali pra mim, não foi convencente, não foi o suficiente pra me convencer, que você não vai fazer mais isso, porque como eu disse, até no banheiro, você pode usar o telefone celular, sentar no banheiro, que a porta fechada, e isso não é só você, é muita gente, né, ninguém tá tirando pedras em você, somente em você, mas no momento estamos falando de você, né, porque a sua história que veio é público, né, então, Ian, não tenha tantas esperanças mais, não, né, vai procurando também, se acostumar sem a neve, porque o Rio de Janeiro não é tão perto, né, é estado diferente, ela vai, com certeza, né, reconstruir tudo, o que tá estragado, o que tá machucado dentro do coração, e depois ali a vida vai mudando, vai passear, vai conhecer pessoas, com certeza, Deus que abençoe a Debbie, que ela faça isso mesmo, mas se for, né, do coração dela também, de te perdoar, que perdoe de uma vez, né, pra que vocês tenham uma vida sem, assim, ofensas, né, ah, você me fez isso, você me fez aquilo, que geralmente é isso que acontece, gente, enfim, eu creio que a Debbie não vai mais acertar, acho que ela tá bem empolgada, pra ir embora e começar uma vida nova, né, embora ela chore com muita dor, viu, você destruiu-se, você machucou demais o coração da Debbie, você traiu a confiança dela, agora é difícil pra você recuperar essa confiança, né, mas tenta, né, se você quer tentar, Ian, vai em frente, tá bom? Eu não tô te apoiando, não vou apoiar o que você fez, de jeito nenhum, porque foi muito ruim, né, pra Debbie, ah, que velho, muito chato isso, claro que qualquer um de nós podemos passar por isso, a qualquer momento, e às vezes está até passando e não sabe, né, porque todos os maridos têm celular, todo mundo tem, a gente que é mulher tem, né, todo mundo tem, então a gente não sabe o que se passa, né, não fica vigilando ninguém, mas a Debbie teve a felicidade de pegar você com a boca na botija, né, então, agora, pro seu lado, o negócio esquentou, o negócio é você aceitar que vai doer menos, né, e não ficar, tipo, pressionando, eu vou te reconquistar, seja o tempo que for, porque senão fica aquele, sabe, aquela coisa, aquela aliança, aquela corrente ali, ó, ela vai embora, mas o Ian tá lá, o Ian ainda me ama, vai voltar a qualquer momento, porque ele quer voltar, desliga, deixa ela viver esse momento dela, deixa ela tirar a mágoa do coração dela, que tá doendo muito, a gente sente a dor quando ela começa a chorar, a gente sente que é uma dor de tristeza, de, sabe, de humilhação, né, porque foi uma humilhação que você fez com ela, né, gente do céu, mas enfim, esse é o meu comentário de hoje, tá, e eu assisti isso ontem, foi lá no canal do Fofoca Pega, eu ri demais, porque eu, ele disse, né, as duas corajosas, né, que são as pretendentes do Ian, e ninguém sabe quem é, o Ian, você só tomou, na raiz, perdeu uma mulher tão legal como a Debbie, né, agora ora, ora aí, fica de joelho aí, quem sabe, Deus te ajude, você recupera ela, tá bom, é só isso que eu vim falar pra vocês, gente, deixar um beijo pra vocês, e até daqui a pouco, beijos.